A Receita Médica é um compromisso com o diagnóstico correto e com a qualidade dos medicamentos. Por isso, indico a meus pacientes a Santo Remédio. Eles têm um cuidado com o transporte, armazenamento, conservação e controle da validade dos medicamentos. A evolução da drogaria é o compromisso com a saúde de seus clientes, sem esquecer dos preços baixos e da rapidez na entrega. Santo Remédio. A evolução da drogaria. Santa Entrega. 3212-8000.